Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Amanhã GTV, onde é sempre um gosto fazer parte do seu dia, onde você inicia aqui connosco com este programa fantástico, onde nós trazemos sempre convidados e temas que são do seu agrado e que nós podemos exatamente ver também como é que este projeto é feito, como é que tudo começou, conhecer um pouquinho da história das pessoas por trás deste projeto, que é sempre tão importante. Estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira e também nós estamos consigo aonde, onde quer que vocês estejam, em qualquer parte do mundo você consegue nos sintonizar e estar uma hora connosco quando nós trazemos coisas maravilhosas. O que é que nós temos para si hoje? Hoje nós vamos fazer uma maquiagem assim muito prática para o dia a dia, gosta da ideia? É? Porque às vezes não temos muito tempo e gostamos de estar sempre lindas e maravilhosas, não é verdade? E podemos fazer uma maquiagem diária, não é? Uma coisa que dê para qualquer altura do dia que nós estamos sempre maravilhosos. Como é que vamos fazer isso? É a nossa querida Laís Nunes, que tem o seu próprio espaço e que nos vai ajudar, vai-nos ensinar, vai-nos dar umas dicas e você vai gostar de a conhecer. E vamos ter a nossa querida modelo também aqui connosco para podermos presenciar essa própria maquiagem. E depois nós vamos estar na segunda parte com a nossa querida Constância Oliveira de Içosa, ela traz-nos Education First. Vamos aprender como é que esta parte da educação abre portas em tantas partes do mundo e como é que você também pode, se assim o desejar, fazer parte dela. Então, nós voltamos já. E nós já estamos de volta e como eu disse, vamos aprender a fazer uma maquiagem muito prática para o nosso dia-a-dia, mas primeiro vamos conhecer a nossa querida convidada, Laís, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Eu que agradeço pelo convite. Este gosto pela maquiagem vem desde onde? Primeiro deixa-me dizer que está extremamente bem maquiada. Ah, obrigada. Não sei se conhece, pode nos dar as dicas da pessoa que a maquiou, porque você está muito bonita. É uma ótima profissional, depois eu passo contato, mas deixa. Como é que começou este gosto, Laís? Olha, desde pequena vi a minha mãe sempre com esse hábito de maquiar. Então, eu vim construindo essa vontade também e depois, quando eu já era mais velha, um bocadinho ali, pelos 20 anos, despertei essa vontade e como eu estudava na universidade o dia todo, eu não tinha muitas opções de trabalhar. Então, a maquiagem, como já era algo que eu gostava, eu conseguia conciliar esse trabalho aos finais de semana junto com os estudos durante a semana. E aí foi quando eu comecei a ingressar na carreira de maquiagem depois que eu finalizei minha graduação. E é um mundo fascinante, não é? É. Porque pode-se criar muitas coisas. Eu falo que é um vício. Depois que a gente entra, não tem mais volta. A gente vai sempre buscando mais e querendo mais produtos e técnicas diferentes. Eu adoro, sou apaixonada por isso. E também tem que estar sempre muito atualizada. Exatamente. Muitas técnicas novas o tempo todo e as pessoas querem seguir as tendências. Então, as clientes vêm pedindo tendências novas e a gente tem que estar fazendo cursos e atualizações o tempo todo. Iniciou esse projeto no Brasil, não é? Eu trabalhava no Brasil na parte de vendas e depois que vim para Portugal, trabalhei somente com maquiagem atendendo a clientes. Então, o projeto mais forte começou aqui em Portugal. Trabalhei muito com fotógrafas também, fazendo sessões de grávida, recém-nascidos e tudo mais. Mas hoje o meu foco principal é em clientes, de forma geral, e noivas. E por que uma maquiagem para o dia a dia? É importante andarmos bem? Eu acredito muito que a maquiagem tem o poder de transformar a nossa autoestima. E quando a gente se maquia e olha no espelho, a gente se vê diferente, a gente se sente poderosa, a gente sente que a gente pode alcançar o que a gente quiser na vida. Então, eu digo que cinco minutos que a gente tira para o nosso dia é muito importante, porque a gente vai se ver diferente, a gente vai se sentir melhor com nós mesmos e a gente vai ter a confiança para encarar o que a gente precisar. Exato. Independentemente do nosso tipo de trabalho e daquilo que nós fazemos, devemos ter sempre uma maquiagem adequada. Sim. E muitas vezes, em grande parte das vezes, nós não gostamos, muitas vezes, em grande parte das vezes, mas muitas vezes nós não gostamos de ter uma maquiagem muito carregada, não é? Exatamente. Geralmente guardamos isso para alturas mais especiais. Exato. Independentemente do tipo de trabalho, ter sempre qualquer coisa, ter sempre uma cara limpa, como nós costumamos dizer, não é? É sempre bom. Sim. Sim, é esse descanso, não é? Eu acho que a gente tem esse lado também, que precisamos descansar, precisamos cuidar da pele. Eu acho que isso é fundamental e é algo que muitas mulheres não fazem. Então, esse cuidado, ocupação hidratante, um protetor solar, é algo que a gente precisa fazer até porque, se a gente quiser ter uma boa maquiagem, a gente precisa ter uma boa pele por baixo. Eu costumo dizer que não há tela, não há pintura boa, se a tela não estiver boa. Então, a gente precisa cuidar dessa pele por baixo, para depois receber a maquiagem e ter um resultado melhor. E hoje escolheu para fazer para nós uma maquiagem do dia a dia. E qual é que é a primeira coisa que temos que fazer? Como eu acabei de dizer, a gente vai começar pela hidratação, para cuidar da pele da nossa modelo, e depois a gente vai vir aplicando a maquiagem. Porque é uma maquiagem para o dia a dia. A gente escolheu essa proposta porque eu acho que é algo que todas as mulheres vão conseguir reproduzir e vão conseguir fazer em suas casas. Então, assim, é algo mais simples, mas que funciona e já muda totalmente a nossa imagem, totalmente a forma que a gente se vê e totalmente a forma que a gente se apresenta para o mundo. Porque eu acho que a imagem revela muito da gente. E como as pessoas nos enxergam, também conta demais. Eu acho que o importante é a gente se sentir bem, é o primeiro passo. E depois, o que o mundo vai achar de nós, claro, é problema deles, mas eu acho que a gente tem esse poder de mostrar o que a gente quer. Então, quando a gente se maquia, a gente faz isso. A gente coloca a nossa parte interna também para a parte externa. E então, vamos começar com o hidratante. Isso, vamos começar com o hidratante. Eu já limpei a pele dela, então, deixar bem claro aqui, é importante que a gente faça a parte de limpeza, né? Um sabonete, um tônico, lavar o rosto. E depois a gente vai começar com a parte do hidratante. Tá bonita. Nossa menina, nossa fofinha, nossa Laurinha. É importante que o hidratante também seja adequado para o tipo de pele, porque algumas pessoas têm a pele mais oleosa, outras pessoas têm a pele mais seca. Então, é importante que o hidratante seja adequado para o tipo de pele da pessoa, porque senão, a gente colocando o hidratante errado, vai produzir mais oleosidade ou mais ressecamento nessa pele. E aqui a gente está hidratando, porque a pele dela é mais normal, não está sequinha, mas também não é oleosa. Então, ela tem essa sorte de ter a pele normal, sem problemas, sem manchas, sem acne. Boa. E você usa um pincel, né? Geralmente no hidratante, às vezes nós colocamos na mão, espalhamos e fazemos. É melhor fazer assim ou podemos, a técnica de colocar na mão também é válida? Eu acredito que para a automaquilhagem, a técnica de usar a mão não há problema, desde que a mão esteja limpa. Mas aqui na maquilhagem, no caso, o que eu faço em outra pessoa, seria uma maquilhagem mais profissional, eu costumo sempre usar pincéis, por conta da higiene, para eu não estar com as minhas mãos no rosto dela. Então, eu utilizo pincéis em todos os espaços da maquilhagem, justamente para ela se sentir mais confortável e ter essa segurança com os produtos e com as clientes. Boa. Agora que ela tem a pele hidratada, então a gente vai começar a fazer a tela branca. Então, a gente vai tirar todas as manchinhas da pele dela com a base. Então, eu vou aplicar aqui a base nela. Qual é a melhor forma de escolher uma boa base? Nós também vamos escolher, assim como o hidratante, pelo tipo de pele. A gente costuma dizer que as peles oleosas, geralmente, produzem mais óleo nessa região, da testa, nariz, queixo, é onde a gente costuma brilhar mais. E as peles secas é o contrário, as peles secas são mais ásperas. Então, a gente vê aquela pele mais grossa, que precisa de mais hidratação. Então, a gente vai escolher a base e o hidratante de acordo com o tipo de pele da pessoa. Depois, uma técnica muito importante para descobrir qual base vai ficar melhor no seu rosto. É o que eu mais recebo no meu estúdio aí. São as pessoas que usam bases totalmente erradas de acordo com a pele delas. Por quê? Porque a gente sempre testa na nossa mão. A gente chega na loja para comprar e a vendedora passa na nossa mão. Exato. E a gente tem que passar no nosso rosto. Porque a nossa mão e o nosso rosto têm cores muito diferentes. Então, é interessante que a gente sempre teste no rosto ou no pescoço. Porque algumas pessoas têm o rosto mais claro do que o corpo ou o contrário, mais escuro que o corpo. E dependendo do tipo de roupa que a gente usa, por exemplo, aqui ela tem o colo à mostra. A gente precisa que o rosto e o colo estejam da mesma cor. Então, é interessante a gente testar ou no rosto ou no pescoço. Falo sempre para as minhas alunas de automaquilhagem. Base a gente testa aqui. E o que é interessante na base é que a base suma conforme a gente vai espalhando na pele dela. Então, conforme a gente for espalhando, a gente não vai ver aonde essa base está. Se a base estiver muito clara ou muito escura, não é a certa. Procure sempre. Sempre vai ter uma cor que vai encaixar melhor na nossa pele. Então, às vezes de outra marca, às vezes uma cor mais escura ou mais clara. Mas é importante a gente sempre encontrar uma base adequada até para a gente não ficar com as cores muito diferentes. E para aplicar a base, eu utilizo o pincel, mas pode ser utilizado também a esponja. A esponja deixa um acabamento mais leve na pele e o pincel deixa um acabamento um pouquinho mais pesado porque ele concentra mais esse produto. Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa querer, por exemplo, uma maquiagem para o dia a dia, por exemplo, de ser, por exemplo, um tom mais claro, ficar com a pele um pouco mais clara e depois quando é uma produção mais, ou para fazer um programa, ou seja, aquilo que for, usar um tonzinho mais escuro, porque gosta mais de se ver. Há essa possibilidade? Por exemplo, uma base mais bronzeada, você diria dessa forma. Há essa possibilidade, mas aí ela vai ter sempre que ter atenção ao restante do corpo. Porque se ela usa uma base mais bronzeada somente no rosto, depois o restante do corpo vai ficar branco. Então, a gente vai ver muito essa diferença. Então, nesses casos, a gente tem que descer a base, ou seja, aplicar também na parte amostra que o corpo vai estar. E nas peles morenas, não é? Como é que podemos fazer também? Exatamente o mesmo processo. Testamos a base no rosto dela e seguimos de acordo com o pescoço ou com o rosto, conforme a cor que ela prefira, que geralmente as peles morenas têm essa diferença de tonalidade. Então, a gente sempre pergunta para a cliente, qual que é a cor que você prefere? Você prefere mais escura ou mais clara? Porque muitas têm esse receio de a gente começar a aplicar no rosto, que é mais claro que a pele, e aí ela vê que está ficando muito escuro. Ou o contrário, vê que está ficando muito clara e já fica desesperada. E não, a gente sempre segue o tom que vai ficar totalmente uniforme no corpo. Também temos aquela questão de que durante o ano, a nossa cor da pele, não é? Principalmente no rosto, pelo menos comigo é assim, fica diferente. Sim, a gente fica mais bronzeada na altura do verão. Na altura do verão ficamos mais bronzeados, parecíamos um chocolatinho, não é? Uma cor deliciosa. E depois, durante o inverno, naqueles tempos que está mais frio, ficamos com a pele mais clara. Exatamente. Geralmente, nessas alturas, nós gostamos, eu gosto, por exemplo, de usar um tom mais clarinho. Tirando aqui, que às vezes eu gosto de pôr assim, um tom mais morrinho aqui na cara. Mas, para o dia a dia, por exemplo, gosto mais, não é? Porque acho que fica mais discreto. Sim, porque assim, eu até costumo dizer que nós geralmente precisamos ter duas bases. Uma para o verão e uma para o inverno. Porque a gente costuma ficar mais bronzeada ou mais pálida. E aí, nesses casos, a gente tem que adequar a base que a gente vai utilizar. Porque a gente, eu mesma fico super branca a maioria do ano. E depois, no verão, ganha ali alguma corzinha. Então, é interessante a gente ter uma base um pouquinho mais escura para isso, ou utilizar ali de técnicas de um pó mais escuro, ou um bronzer, para dar esse efeito e uniformizar mais com o nosso tom atual. Mas, depois, também temos aquela questão que é sempre uma questão que nos aborrece muito, que é nós termos aqui a maquiagem perto da zona onde a gente tem as blusas. A gente faz uma maquiagem linda e maravilhosa, não é verdade? E depois, aqui, às vezes ficamos aqui, ou aparece na gola um bocado a maquiagem. Como é que conseguimos resolver isso, não é? Porque, às vezes, por exemplo, a minha questão, por exemplo, muitas vezes de passar a maquiagem mais para baixo é exatamente por causa disso. por causa depois de se marcar aqui ou nos casacos ou nas blusas. Como é que vem? É normal. Nós podemos utilizar um pó solto e ir aplicando com muito cuidado nessa região. Tem alguns pós que são até universais, que são aqueles pós brancos, mas que ficam transparentes. Esses pós a gente consegue aplicar nessa região porque dessa forma a gente vai selar, ou seja, vai deixar a região toda seca e não vai ter problema da gente encostar a nossa roupa porque a roupa não vai transferir, a base não vai transferir para a nossa roupa. Então aqui a gente pode inclusive utilizar roupa branca e passar aqui que não vai transferir porque o pó vai estar selando toda a maquiagem. Boa! Tá aprendendo, tá? Eu também. Vamos então aplicar o corretivo, certo? Que é importante para tirarmos... O corretivo é depois da maquiagem. Depois da base. Depois da base. Exatamente. Neste caso dela, como a gente não precisou fazer nenhuma camuflagem, vamos direto para a parte que ilumina as olheiras. Então a gente fez ali, colocamos toda a base para uniformizar a pele e agora vamos iluminar um bocadinho aqui as olheiras dela para trazer um pouco mais de vida para esse olhar. E eu costumo fazer assim, como se fosse um triângulo invertido, um V, porque assim a gente não concentra. A maioria das pessoas costumam aplicar o corretivo somente nessa região, não descem. E quando a gente desce esse corretivo, a gente consegue trazer um efeito ótico de que a nossa olheira é plana, não profunda. Então aparenta que a gente tem menos olheira. Faz uma grande diferença. Exatamente. Muito bem. E claro que na automaquiagem as pessoas podem aplicar direto com o aplicador do produto. Elas não precisam utilizar o pincel para isso. Ficamos um bocadinho mais claras, não é? É isso. E nessa parte. E isso não faz confusão. Parece que ficamos um bocadinho diferentes, não? Sim, mas depois, nesse momento, eu falo, confia no processo, porque nesse momento a gente olha no espelho e pensa, ai, vai dar tudo errado. Mas depois a gente vai construir novamente as formas do rosto dela. Então a gente vai colocar a cor com o blush, a gente vai moldar novamente o rosto dela. Então nesse momento fica um pouco assim, fantasma, um pouco estranha. Mas depois nós vamos conseguir construir melhor isso e essa cor vai fazer mais sentido. Ok. Então pode olhar lá para cima. Isso mesmo. Aqui também, para quem tem mais linhas de expressão abaixo dos olhos, é importante deixar essa parte bem esticadinha para não acumular produto. Aqui não tem um cabelinho. Vai ficar linda. E esse tipo de maquiagem dá para qualquer idade? Qualquer idade, sim. Eu diria para uma pele mais madura a gente utilizar bases mais hidratantes. Então pessoas ali acima de 50, 60 anos que tem mais linhas de expressão poderiam utilizar bases mais hidratantes, que são bases que não vão secar tanto na pele, que não vão acumular nessas linhas e marcar cada vez mais. Então bases mais leves, mais fluídas, são mais interessantes. Boa. Sim, realmente ficou diferente, não é? Sim. Aqui essa parte fica um pouquinho mais clara, mas logo... Feito por uma profissional, não é? É a mesma coisa que temos nós a fazer, não é? Mas pronto. Mas nós chegamos lá. Exatamente. Maquiagem é treino, é prática. Não adianta a gente querer fazer uma maquiagem super completa. O que é que está a pôr agora? Então aplicar o pó para a gente selar essa região. Da mesma forma que a gente selar aqui, a gente sela aqui também para que o produto não craquele, ou seja, para que o produto não entre na linha de expressão dela e não saia durante o dia. O pó é sempre essencial para que a maquiagem dure por muito mais tempo no nosso rosto. Quando a gente não passa o pó, a maquiagem sai com mais facilidade. A gente atende o telemóvel, olha o telemóvel, tem maquiagem nele. Então quando a gente passa o pó, isso evita de acontecer. Boa. Você explica muito bem, Leis. Obrigada. Obrigada, é importante, porque as pessoas precisam entender para elas conseguirem reproduzir, não é? Então quando a gente explica, eu tento que as pessoas entendam o máximo possível para que elas consigam depois fazer em casa também. Mas você também tem uma área muito interessante que você também gosta muito, que é das noivas. Ai, adoro, sim. Então conto-nos, as noivas, que tipo de maquiagem é que elas preferem? As noivas, na maioria das vezes, procuram maquiagens mais naturais, por incrível que pareça. Mas a gente faz um natural não tão natural assim. A gente utiliza pestana postiça, então tem ali algumas técnicas, mas que mantém sempre uma naturalidade, porque a pessoa quer casar, mas ela não quer ser outra pessoa, né? Vai chegar lá e falar, ué, mas quem é essa? Não conheço. Tá transformada. Então a gente mantém uma naturalidade, mas a gente sempre busca mais resistência numa maquiagem de noiva, até porque tem muitas emoções. A maioria delas choram, que é extremamente normal, e a gente não quer que a maquiagem escorra, que fique aquela mancha preta, ou que a maquiagem começa a abrir um buraco no meio do rosto dela. Então a gente sempre procura por mais resistência, e até levamos mais tempo pra uma maquiagem de noiva, justamente porque a gente demora mais tempo pra produzir esse tipo de pele e tipo de maquiagem também. Mas a maquiagem de noiva não é feita, ou por outra, não é feita só no próprio dia. Tem uns dias antes, tem um tempo antes em que tem que haver uma preparação. Exatamente. Assim que a noiva entra em contato comigo, e aí eu explico toda a informação sobre o meu trabalho, e a gente fecha o contrato, eu marco um dia, um mês antes do casamento dela, pra gente fazer esse teste. Então eu fico ali um período com ela, ou seja, uma manhã ou uma tarde, dedicada a fazermos testes. Então ela vai me dizer, olha, Laís, eu gosto desse tipo de referência, desse tipo de maquiagem, vamos tentar nessas cores. Às vezes ela imaginou uma coisa, e quando a gente aplica, ela não se vê. Às vezes ela adora uma maquiagem rosa, mas na hora que a gente aplica no rosto dela, ela fala, hum, não era isso que eu queria. E aí é tão importante o teste justamente por isso, pra que ela veja antes e fale, olha, afinal é isso. Então a gente trabalha ali até que ela se encontre na maquiagem, que ela fale, olha, é isso. E depois eu já deixo tudo pronto pra que no dia seja muito mais rápido. Porque numa maquiagem normal, a gente tem que fazer testes, tem que ver qual cor de base fica melhor, qual cor de pó vai funcionar. E no dia a gente, às vezes, não tem tanto tempo. Chega o fotógrafo, chega a mãe, chega as madrinhas, e a gente precisa ter mais rapidez ali pra fazer a maquiagem. Rapidez, mas não é assim tão rápido quanto isso. Não, não, geralmente é o dobro do tempo. Exato, com tantas interrupções, não é? Exato. Geralmente a vossa paciência também tem que ser maior, não é? É diferente, é diferente. Até porque ela para muitas vezes pra receber pessoas, ela para pra receber presentes, ela tá ao telemóvel resolvendo coisas da cerimônia, então a gente tem que ter mais paciência, mais tempo também. Às vezes o fotógrafo quer fazer uma foto específica, a gente vai lá, fica reproduzindo o que já fizemos pra que tenha essas memórias pra ela. Então, é muito importante, eu falo que a maquiagem no casamento é muito importante porque às vezes a gente quer fazer com a amiga que não é profissional e acaba se frustrando e é um momento de estresse porque a gente quer que tudo saia perfeito, é o sonho de muitas mulheres e depois naquele dia ela tá um poço de emoções, ela tá super estressada, super nervosa com o que vai acontecer e às vezes mesmo as calmas no final se transformam porque é normal, né? A gente sabe que são muitas emoções. Para esse dia tão especial também a forma como ou o tipo de maquiagem que se utiliza, os produtos são redobrados, são diferentes de uma maquiagem, por exemplo, do dia a dia. Sim, são diferentes. Nós utilizamos técnicas também que vão trazer mais durabilidade pra essa maquiagem. Então, hoje a gente já trabalha com técnicas que resistem a lágrimas, por exemplo. A lágrima vai escorrer como se fosse um pingo e não vai interferir em nada na maquiagem. A gente já trabalha com esse tipo de técnica pra que a noiva não fique preocupada se ela vai ficar borrada. Muitas vezes acontece, noiva que chora, a maquiagem escorre e na hora da foto tá com a maquiagem toda borrada. Então, essas técnicas hoje pras noivas já é sensacional porque ela não precisa se preocupar e a durabilidade são de horas. Então, ela vai na cerimônia, ela vai na festa, às vezes tá no outro dia amanhecendo e ela ainda tá maquiada e intacta. Boa! Vou aplicar o blush. Sim. O blush é muito importante porque olha assim, olha aqui, a gente tem uma pele inteira branca praticamente, a gente não tem cor nesse rosto. Então, ela fica com uma cara mais doente. E o blush, a gente traz essa saúde de novo pro rosto dela, né? Deixa esse ar mais coradinho. Por que esse tom do blush? Eu escolhi esse tom porque na pele dela vai ficar muito bem. Mas a gente poderia ter escolhido também um mais coral, alaranjado, que na pele dela também funcionaria muito bem. Então, o blush, assim como as outras cores, é interessante que a gente faça esse teste pra saber qual cor vai combinar mais. E também questão de gosto, né? Às vezes tem pessoas que gostam realmente de um blush mais rosa, outras gostam de um blush mais laranja. Então, você vai mesclando. Eu gosto muito de falar que maquiagem é pra se divertir. Então, nas aulas de automaquiagem, o que eu ensino pras minhas alunas? O passo a passo completo. Então, ela vai aprender todas as fases de uma automaquiagem. Depois eu falo assim pra ela, o importante é que você saiba e agora você tem a livre, a liberdade pra escolher o que você quer. Hoje eu não quero fazer base. Hoje eu quero só um corretivo e blush. Tudo bem. Hoje eu não quero nada. Eu quero só um batom. Tá ótimo. Mas se o dia que ela quiser se maquiar por completo, ela sabe. Ela tem o passo a passo. Ela aprendeu. E também é importante praticar. Não adianta a gente querer maquiar ali antes do jantar com o marido, com o namorado, que às vezes a gente acaba se frustrando, sai super chateada de casa. Então eu costumo falar assim, sabe aquele momento que você tem antes de tomar banho? Para e faz ali uma maquiagem rapidinha. Faz um teste. Ah, eu quero tentar fazer um eyeliner. É nesse momento que você vai tentar. Não é antes de sair de casa. Antes do banho. Vai lá, faz o teste. Muitas vezes vai ficar um diferente do outro. E isso é difícil de acertar. Isso é prática. A gente precisa treinar e treinar. Então vai lá, faz o teste. Deu certo? Maravilha. Toma banho. No dia seguinte, tenta de novo. E aí a gente vai pegando a prática. Quando a gente pega a prática, a gente faz rapidinho. E aí no dia que você for sair, você já sabe. Ah, cinco minutos eu faço. Tá tudo certo. Mas quando a gente não pratica e a gente quer fazer antes de sair de casa, acontece isso. Um fica diferente do outro. Aí a gente tem que tirar e começa a borrar toda a maquiagem. O homem tá lá chamando. Vamos, vamos que a gente tá atrasada. A gente fica estressada e sai toda revoltada de casa. Então pratica em casa nos momentos de tempo livre. E depois, quando você for sair, você já sabe o que funciona melhor. Quais cores. Você apanha aqui a parte da bochecha e depois sobe. Eu subo. Por quê? Vira aqui um pouquinho pra cá, Cíntia. A gente sobe porque assim dá a impressão que o rosto é mais fino. Boa. Então quando a gente sobe e usa na diagonal, o nosso rosto vai ficando mais fino do que se a gente aplicasse na horizontal. E o blush, como esse blush é em pó, eu gosto muito de aplicar com o pincel. Eu acho que faz mais sentido e facilita a aplicação também. Pode virar. Mas também há o blush em tipo batom, não é? Sim, os blushes cremosos. Cremosos, exatamente. E também é bom ou é melhor esse? É bom, mas eu costumo dizer que pra uma automaquiagem esse é mais prático. Por quê? Porque o blush cremoso a gente aplica com a pele molhada, ou seja, só com a base, sem o pó. E depois a gente precisa aplicar o pó pra manter essa durabilidade dessa maquiagem. Então é um pouco mais... Não é difícil, mas assim, a gente precisa de um pouco mais de habilidade pra trabalhar. Não quer dizer que é impossível e que as pessoas não possam utilizar. Mas eu costumo dizer que assim é mais prático. Mesmo que depois, no fim, nós usamos aquele sprayzinho pra ajudar a fixar, é importante usar o pó pra ir selando? Totalmente. Às vezes é melhor usar o pó do que o spray. Se você não quiser usar o spray, use o pó. Mas se você quiser usar os dois, perfeito, porque daí você vai ter uma durabilidade ainda maior. Tá ganhando uma cor. E agora vamos colocar um brilho, então, no rosto dela, um pouquinho de iluminador aqui junto com o blush pra fazer um brilho quando ela virar assim, falar que a pele dela é radiante. Esse brilho interno que vem pra fora. e a gente aplica aqui, vira pra cá, no alto da maçã, misturando com o blush. É algo muito sutil, mas que depois faz a diferença. Boa. Certo? É só um detalhezinho. Mas você também faz aquelas maquiagens make-up artist, não é? Sim. Assim que se chama, que é assim, assim, mais chamativa. Sim, eu trabalho mais na parte beauty, né? Então, a gente sempre trabalha na parte mais embelezadora, não trabalho tanto com maquiagem artística, mas tem clientes que pedem essa maquiagem mais dramática, intensa, escura, com glitter, com muitos brilhos. Então, eu trabalho também dessa forma. A maioria sempre me pede algo mais suave, né? A gente já não fica tão natural, mas fica ali nos brilhos mais dourados, rosados, nada muito intenso. Mas trabalho também nessa parte dramática e adoro. São poucas as que fazem, mas eu adoro. Um batom bem vermelho, ai, fica lindo. Boa. E agora, o que vamos fazer? Vamos aplicar, então, a sombra nos olhos dela. E antes da sombra, uma técnica muito importante é a gente neutralizar a cor da pálpebra. Pode fechar os olhos. A pálpebra também tem a cor diferente, assim como a nossa olheira. Então, a gente vai utilizar o mesmo corretivo que a gente utilizou abaixo dos olhos, na pálpebra, pra deixar a mesma tela branca que a gente deixou no rosto. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai deixar isso aqui, né, de uma cor só pra receber a sombra. O que vai ajudar? Vai ajudar a aumentar a durabilidade da sombra e a pigmentar mais a sombra. Então, as cores vão aparecer mais. Porque, imagina, a gente já tem uma cor aqui na nossa olheira. Quando a gente aplica um castanho, por exemplo, ele quase não aparece, porque vai misturar com a nossa cor natural. E quando a gente utiliza essa técnica pra deixar uma tela branca por baixo, esse castanho vai sobressair. Você usa muito essa parte do pincel, né? Mas pra pôr a sombra, nós temos aquela parte também mais, parece uma esponjinha, né? Pra pôr naquela parte da sombra. E depois, geralmente, desbatemos com essa parte do pincel. Sim. Ou podemos fazer logo com esse? O que é que é melhor? Vou fazer todo com esse. Ok. Eu falo que esse é melhor do que a esponjinha, porque a esponjinha, ela concentra o produto e a gente precisa esfumar o produto. Então, nesse caso, a gente vai utilizar apenas um pincel, assim, mais gordinho, fofinho, porque ele vai espalhar o produto com mais facilidade. Ok. E aí eu vou utilizar, então, uma sombra que seja castanha. Não vou utilizar muito escura, eu gosto de algo mais próximo da pele dela. Então, vou aqui, escolher essa aqui, que vai ficar mais clarinha. E se ficar muito clara, a gente testa com essa. Ok. Como eu falei, a gente vai treinando, praticando, vai testando o que funciona melhor. e a gente vai aplicar na pálpebra toda dela. Então, é uma maquiagem mais simples, a gente concentra aqui no meio e vai trazendo para o lado de fora e depois vamos levar também para o lado de dentro. É algo... Muitas vezes nós pensamos que precisamos de usar mais do que uma cor, não é? Não é necessário. Não é necessário. A gente pode utilizar, né? Vamos fazer sempre maquiagens mais elaboradas, quanto mais cores utilizamos, mas com uma cor, a gente consegue fazer uma maquiagem super bonita e que faz muita diferença. Com essa maquiagem que eu estou mostrando aqui, a gente está conversando e vai levando mais tempo, mas uma maquiagem para alguém que já tem alguma prática, em 5, 10 minutos ela fica pronta. Então, é 5 minutos do dia dela para ela se cuidar, para ela se maquiar e sair de casa já pronta para o trabalho. Que geralmente é o tempo que nós temos, não é para nós. a gente trata de tudo, depois pensar assim, ops, tem 15 minutos para me arranjar e sair de casa prontinha para as coisas. É isso, a nossa vida é muito corrida, né? A gente está sempre a correr. E eu falo que as mulheres a gente não tem mais tempo para a gente, principalmente quando a gente é mãe, a gente esquece desse momento de autocuidado, né? A gente esquece de parar. Quando estamos a arranjar, já que me este, já te vesti, já estás pronto, pronto. A gente cuida de tudo e todos, menos da gente. Então, esse momento de maquiagem, de passar um creme, de se cuidar, eu falo que é os 5 minutos do autocuidado. Se você puder ter mais tempo, perfeito, mas os 5 minutos, pelo menos, para você passar um creme, um protetor solar para cuidar da pele, um batom e um blush, pelo menos. Esse tom que eu escolhi, eu, fica muito em harmonia com o blush. Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente harmoniza também com a cor da roupa dela. Então, a gente busca que harmonizar as maquiagens monocromáticas, geralmente, são mais fáceis, porque a gente não precisa pensar no que vai combinar. Então, a gente utiliza um tom só, né? Com os mesmos fundos de cor. E funciona melhor nos olhos e no rosto também. Então, eu espalhei aqui em toda a pálpebra dela, esse castanho. E eu vou fazendo sempre esses movimentos circulares e de vai e vem para esfumar. O importante é que não fique marcação nos nossos olhos. Então, que a gente não veja onde começa e onde termina essa sombra. Porque a maioria das vezes a gente costuma aplicar e aí fica aquela marcação. Então, é importante que a gente esfume bem para que não fique aparecendo essa marcação. Tá? Boa. É uma corzinha leve, mas que já faz alguma diferença. E agora, só para a gente dar um detalhe diferente, eu vou utilizar o mesmo iluminador que a gente aplicou no rosto. Ou seja, a gente nem precisa ter tantas cores assim. Às vezes, com o próprio blush, a gente pode usar nos olhos, o próprio iluminador a gente pode usar também nos olhos e já faz alguma maquiagem diferente. Não precisa ter paletas de sombra nem nada disso. Boa. Eu vou pegar aqui um pincelzinho um pouquinho menor só para encaixar aqui no olho dela, mas na automaquiagem a gente consegue fazer até com o nosso próprio dedo. E eu vou aplicar só aqui no cantinho do olho para trazer um pouquinho mais de luz para esse olhar dela. Boa. Aqui a gente faz um ponto de luz, entra mais luz no olhar, chama mais atenção para o olhar e isso é muito interessante. Mudar a imagem para o que você quer. Imagina, você está numa palestra, você pode trazer atenção para a sua boca. Então, colocar um batom mais chamativo. Ou você quer fechar um contrato, você quer olhos nos olhos, traz mais atenção para o seu olhar. A maquiagem não é assim qualquer coisa, a maquiagem tem que ser feita com um propósito. Exatamente. A gente tem muitas ferramentas na nossa mão, a gente só tem que saber utilizá-las. Ou, por exemplo, muitas vezes também fazer uma maquiagem por exemplo mais suave e até a roupa ser mais clarinha ou ser assim uns tons mais tranquilos, mas depois a gente dar um bocadinho de cor ali nos lábios já faz uma diferença também. Sim, total, total. E eu falo, muita gente não gosta de utilizar cores nos lábios, né? Ai não, vai ficar muito chamativo. Eu falo, experimenta. As cores é isso, tanto na maquiagem quanto nos lábios. Experimenta. Depois você vê se gostou ou não, porque às vezes a gente não dá nem a chance para isso. Para ficar um rosa, um laranja, experimenta. Não gostou, tira. Tudo bem, é fácil. Mas faz esse teste, dá essa chance para a maquiagem, para as cores principalmente. Vou finalizar aqui os olhos dela então aplicando máscara de pestanas, tá? Eu vou usar o aplicador como eu te falei por conta da higiene, pode fechar. E aí eu gosto de fazer assim, esse movimento de zigue-zague nos olhos, porque ele vai levantar mais as pestanas dela. Ok. Geralmente a gente aplica assim, né? Em casa. E aí quando a gente faz esse movimento, mais pressão, e esse movimento de zigue-zague, as pestanas ficam mais levantadinhas. Boa. Mas você dá a fazer com o olho fechado. Geralmente quando nós fazemos em nós, nós temos sempre a tendência de ter o olho um bocadinho aberto. Aberto, sim. Para enxergarmos. Sim. Importante. Sim. Mas mesmo o olho, não podíamos ficar tipo a camões, não é? Não é a camões. Mas quando nós fechamos um olho, às vezes temos o outro, estamos ali assim de volta e há um olho que a gente consegue fechar mais que o outro para conseguir fazer. Um que a gente enxerga melhor. Exatamente. Para conseguimos fazer. E fazendo esses movimentos circulares já faz uma diferença. Faz, não faz? Olha lá para a câmera para frente para eles verem. Já começa a aparecer. Mas em casa a gente pode fazer, por exemplo, olhando num espelho baixo. Coloca o espelho mais para baixo e aí passa o pincel. Já pensei que era mais para cima. Quando a gente olha para cima, a chance de bater aqui em cima e borrar é maior. Então para aplicar em cima a gente olha para baixo e para aplicar embaixo a gente olha para cima. Isso mesmo. Pode olhar para baixo ou fechar. Isso. Você só aplicou em cima? Só em cima, por enquanto. Primeiro eu estou aplicando em cima, depois podemos aplicar embaixo também. Também. Quer dizer que pode não se aplicar embaixo? Pode não se aplicar. Por quê? Quando a gente aplica embaixo o olhar fica mais chamativo e muitas vezes dependendo do tamanho da pestana dá aquele efeito mais boneca para o olhar. Sim. E tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que acham que fica demasiado. Então eu faço sempre o que a pessoa gosta. Se ela gostar a gente aplica embaixo. Se não, eu deixo só em cima que já vai dar um efeito diferente no olhar dela. Eu por acaso particularmente adoro a parte de baixo. E você? Sim. Então antes de eu aplicar eu vou só esperar secar um bocadinho porque se ela olhar para cima agora vai manchar em cima. Vou deixar ela assim e depois a gente aplica embaixo. Pode olhar para baixo só vou tirar aqui o excesso. Nós já estamos quase, quase, quase terminando. Exatamente. A nossa parte. E a seguir a isso o que depois temos que fazer? Depois disso aplicamos um batom e já estamos prontas. Boa. Agora, é claro se a pessoa gosta de fazer um eyeliner ela pode fazer o eyeliner dela. Se ela gosta de colocar mais brilho ou mais cor nos olhos deixar mais escuro à vontade. Esse aqui é um básico mas que funciona de forma rápida funciona para o dia a dia funciona para trabalhar já é algo assim. Depois a pessoa pode sempre evoluindo nas habilidades dela pode sempre buscar construir uma maquiagem mais elaborada colocar uma cor nos lábios então pode sempre ir fazendo outros passos. E passando já para a parte dos lábios vamos mesmo na parte final podemos passar então? Podemos. O que é que escolheu? Eu escolhi um gloss que um gloss é algo mais prático da gente aplicar é algo que não demanda tanta habilidade então a gente aplica de forma mais fácil o batom a gente precisa ter um contorno mais detalhado delimitar melhor os nossos lábios então o gloss é mais prático. Tem outro produto também que é muito interessante da gente aplicar que é o lip tint. Lip tint é quase uma aguinha com cor então a gente aplica com o próprio dedo ali e já dá uma corzinha nos lábios já fica diferente. E aqui o gloss ele é quase que incolor é bem clarinho mas que vai trazer aqui já um brilho para os lábios dela. Está parecendo uma bonequinha muito bem. Portanto uma maquiagem simples uma maquiagem que pode ser aplicada no nosso dia a dia e por exemplo se quisermos transformar isto por exemplo para a noite porque não temos muito tempo é só podemos por exemplo intensificar aqui a parte dos olhos dos olhos não é? Podemos colocar uma sombra mais escura mais brilho nos olhos podemos trazer mais cor para os nossos lábios também a noite como a gente tem menos luz é menos visível a gente pode intensificar as cores deixar tudo mais intenso então mais escuro mais brilhante mais colorido que vai aparecer menos e também não vai se notar que está super maquiada então pode abusar das cores vai sem medo de ser feliz. Ok e eu espero que você tenha gostado e Laís é importante nós sabermos como é que podemos entrar em contato consigo dessas coisas maravilhosas Olha então a gente pode eu tenho o meu número o meu número de trabalho tenho o Instagram tenho o meu site então o Instagram é arroba underscore Laís Nunes o meu site é laísenunesmakeup.com ou no Facebook também é laísenunesmakeup eu tenho lá todos os contatos disponíveis as pessoas podem agendar eu atendo tanto no meu espaço quanto a domicílio então eu vou até as pessoas que não tem como ir até mim faço esse trabalho também tanto noivas que principalmente se arrumam em outros lugares mas tem ali o meu espaço para atender todas para dar cursos profissionais de automaquiagem para receber todas com muito prazer e o seu espaço se situa onde? Ele fica em Massamá ali para o lado mais de Sintra então para ter essas informações todas já sabe vá aqui às redes sociais da nossa querida Laís Nunes para estar informada e Laís muito obrigada por ter vindo eu que agradeço para que venha mais vezes com certeza vamos trazer mais dicas exatamente fazer uma maquiagem de noiva por exemplo seria incrível não? e muito obrigada eu que agradeço obrigada até uma próxima obrigada e você gostou das nossas dicas das dicas da nossa querida Laís eu espero que sim e agora nós vamos falar aqui de uma área bastante importante que é a educação nós voltamos já Education First Education First é o que nós vamos ter para si agora nesta segunda parte e vamos ter a Constança Oliveira e Sousa para nos falar acerca deste projeto que tem uma história que você vai adorar conhecer bom dia Constança bom dia obrigado por estar aqui connosco obrigado a eu pelo convite este projeto Education First tem uma história lindíssima o projeto Education First nasce há mais de 60 anos por um na altura rapaz sueco que era disléxico toda a vida chumboa foi o péssimo aluno mesmo assim foi para a universidade e trabalhava tinha um part time e é quando o mandam a trabalhar para a Inglaterra que ele começa a falar as línguas e ele percebeu que mais importante do que a teoria e toda a parte de sala de aula que ele não tinha a facilidade das outras pessoas percebeu que o mais importante era o viver na imersão local e então nasce esta ideia de começar a levar os amigos começa a reunir os seus amigos suecos e a mandá-los no verão para um amigo contacto que tinha em Inglaterra no sul da Inglaterra e assim nasce esta empresa que no fundo tem como princípio que as línguas são mais depressa aprendidas se nós viajarmos para o país onde elas são originalmente faladas e é muito interessante porque o que podia ser um grande problema acabou por ser um motivo de uma solução é verdade e hoje em dia mesmo a empresa internamente nós somos muito práticos em termos de não ter tantos manuais e não temos muitas coisas escritas porque tudo é feito mais na base do falar e da comunicação e depois as aulas da EF também refletem isso não são aulas teóricas em que o professor não está lá para debitar matéria mas o professor está lá para envolver os alunos e então temos aulas de conversação temos jogos cloedos role play portanto peças de teatro exploração também dos sítios por exemplo caças ao tesouro no castelo local portanto aprende-se a história e depois aprende-se durante a parte da caça ao tesouro e por isso as aulas são super interativas o que faz com que os alunos estejam muito mais interessados e também aprendem mais porque estão mais interessados acaba por ser não sei se a palavra certa é esta um intercâmbio porque vem daqui para lá de lá para cá como é que funciona? sempre nós organizamos a viagem estadias arranjamos alojamento temos a residência de estudantes ou casas de famílias locais e depois temos uma parte de aulas e uma parte de atividades os alunos de manhã vão às aulas e à tarde tem um conjunto de atividades que se podem juntar ou não quer dizer quando são os mais pequeninos é obrigatório mas quando são pessoas adultas como nós podemos escolher ou não claro quanto mais atividades fizermos mais interação temos com a língua e acaba por se viver por exemplo se for em inglês uma pessoa acorda numa casa de ingleses toma o pequeno almoço na rua em inglês apanha o autocarro em inglês vai para a aula em inglês depois fala com alunos de mais de 100 nacionalidades que a língua que os une é o inglês e depois faz atividades em inglês e portanto a pessoa acaba por sonhar em inglês ao fim do tempo que está lá e claro que se aprende muito mais depressa é a forma mais rápida de se aprender uma língua quando nós éramos miúdos havia aquela parte em que era tudo não havia agora é quase tudo dublado em português antigamente não era assim nós aprendíamos o inglês por exemplo de ouvir as pessoas a falar e era por ali que aquilo ficava e acabava nunca por ser o inglês era mais um americano mas era assim que nós aprendíamos porque estávamos sempre a ouvir era tudo assim não é? não só a Mary Poppins a música no coração eu hoje em dia mostro aos meus filhos em português e penso que os pedidos eu via e decorava tudo em inglês e percebia não é mesmo a história portanto mas sim mas sabe que nós portugueses em comparação com os outros países e isso nota-se nas aulas da EF porque nós temos escritórios pelo mundo inteiro e portanto quando estamos numa turma houve pessoas de todos esses países a virem para essa turma e portanto é uma turma muito internacional mas eu nunca mandei nenhum português para um nível completamente iniciado porque parecendo que não nós não dublamos os vídeos pode ter legendas mas os filmes não não dublamos as músicas e portanto o inglês o português tem sempre o inglês bastante já enraizado cá dentro depois claro que a parte gramatical e etc tem que poder trabalhar mais é um bocadinho diferente sim mas vocês as pessoas geralmente ou os alunos em que línguas é que eles gostam mais e querem participar mais? inglês sem dúvida mais mas temos muita gente também a procurar espanhol a procurar alemão a procurar francês e depois nichos mais pequeninos temos o italiano se bem que a escola é em Roma eu acho que as pessoas vão mais para conhecer Roma do que propriamente pelo italiano mas há muitas pessoas a crer em um mandarim um coreano e um japonês que nós ensinamos também eu acho que são culturas se calhar o volume as pessoas são menos pessoas que querem ir mas quem vai são o mesmo acérrimos e vivem a cultura de outra maneira na parte da Coreia a parte do K-pop a parte do Japão a parte do manga e dos vídeos e é muito giro porque as pessoas bebem mesmo das culturas locais e como é que isto se processa? como é que o aluno pode ou como é que qualquer pessoa pode participar? pronto nós temos os nossos contactos disponíveis sites, telefones estamos presentes também em feiras temos parcerias com universidades mesmo com empresas e as pessoas contactam-nos pelo Education First não é Education é F Education First e nós a partir do momento em que a pessoa diz mais ou menos olha eu só quero receber uma revista para ver que destinos têm ou eu só quero ou eu sei exatamente quero ir 3 meses para Nova Iorque e nós telefonamos e a partir daí essa conversa telefónica com um consultor que dentro de todos os produtos e de acordo com o projeto que a pessoa tem nós dizemos olha se precisa de ficar fluente rapidamente em 6 meses tenho este e este destino há destinos que é preciso vistos há destinos que é preciso portanto o ensino é igual em todos os sítios mas também é importante que a pessoa goste do destino para onde vai exatamente porque quanto mais sair à rua e mais atividades fizer mais depressa aprende uma pessoa que não gosta de praia não pode ir para Malta não pode ir para Miami não pode ir para Onolulu uma pessoa que goste mais se calhar de arte vai para Londres ou para Nova Iorque uma pessoa que goste mais de cidades universitárias vai para Oxford para Cambridge para Boston nós temos mais de 50 destinos e 10 línguas onde podemos encaminhar as pessoas portanto nós telefonamos sempre para perceber qual é o projeto que a pessoa tem porque nós finalmente somos uma escola de línguas e claro que a pessoa gosta de ir passear mas tem com certeza uma necessidade educativa de aprender ou de aumentar um nível há quem se queira preparar para exames há quem queira entrar em universidades no estrangeiro há adultos como nós que às vezes estão numa fase da carreira que precisam do inglês para dar o salto quer seja para fazer parcerias ou porque vão assumir um novo mercado ou porque simplesmente não conseguem contactar e precisam de desbloquear esse passo na carreira portanto consoante o que a pessoa quer nós temos um curso específico para essa pessoa e daí telefonarmos sempre porque isto é uma conversa telefónica ou reunião nós temos escritórios no Porto e em Lisboa estamos abertos os dias até às nove da noite durante a semana estamos abertos aos fins de semana para que as pessoas possam vir ter connosco e também fazemos o que nós chamamos sessões informativas vamos a Évora vamos ao Algarve vamos a Aveiro Coimbra etc Braga costumamos ir aos grandes centros ter com as pessoas para esclarecer dúvidas porque de facto isto é é um passo grande a pessoa sai e vai mesmo para fora não é? e pronto e claro que tratamos do alojamento das viagens não porque sejamos uma agência de viagens que não somos mas se nós não ajudarmos nisso torna-se sim fica complicado é mais fácil estar tudo centrado no mesmo sítio claro e quando nós pensamos nisto também pensamos nas várias idades qual é a idade mínima que a pessoa pode ingressar? 10 anos portanto aos 10 anos os alunos que têm de 10 a 12 anos vão obrigatoriamente inseridos num grupo de portugueses acompanhado por um líder português que nós mandamos e vão para as escolas específicas onde é tudo fechado e controlado e os alunos têm um horário fixo quer de aulas quer de atividades e nunca saem daquele grupo ou seja misturam-se com outros grupos a experiência é na mesma internacional mas têm este controle todo até aos 16 anos os alunos podem ir neste formato mas a partir dos 13 já podem ir em formato individual e aí também entre os 13 e os 18 enquanto eles são menores nós temos estes campos que têm staff lá portanto não vão acompanhados no português mas têm staff da EF suficiente para ter toda esta supervisão que os alunos menores precisam a partir dos 16 anos na verdade principalmente a partir dos 18 podem ir para o mundo inteiro a duração que quiserem ter uma coisa muito mais livre em que eles têm aulas mas fazem as atividades só se quiserem e é muito giro porque se reparar o que um aluno pequenino vai fazer não é tanto aprender o inglês vai viajar pela primeira vez sem os pais vai ter saudades de casa vai aprender a gerir a mesada porque se gasta o dinheiro todo que os pais lhes deram em batatas fritas e a comprar t-shirts depois se calhar não tem para ir se calhar almoçar outra coisa que comprar uma pizza ou o que quisesse portanto é muito mais esse crescimento pessoal quando é na fase universitária é muito mais explorar vocações nós temos aulas de interesse específico em que os alunos podem aprender inglês por exemplo sobre marketing sobre negócios sobre coisas específicas e portanto é muito mais o que é que eu gostaria de fazer conhecer pessoas de outras nacionalidades que têm indústrias que nós não temos em Portugal um bocadinho abrir horizontes e depois na parte dos adultos é mais o desenvolvimento de carreira e agora e agora temos também um programa de 50 mais para alunos mais de 50 anos que é mais pela experiência e portanto além do curso depois tem uma experiência que pode ser quem vai para Itália vai muito fazer pasta e provas de vinhos na Toscana quem vai para Londres vai mais galerias de arte temos também em espanhol sul de Espanha ver toda a parte da Andalusia é muito mais uma experiência cultural e é muito giro e trouxe-nos um vídeo trouxe um vídeo e nós vamos ver até já Tchau Este vídeo que nos trouxe mostra um pouquinho daquilo tudo que tinha estado aqui a falar em como a parte da rua é uma extensão da sala de aula e é por isso que se aprende tão depressa porque mesmo é o que eu costumo dizer aos pais não se preocupe quando ele for sair à noite com os alunos com os amigos está a fazer os trabalhos de casa que é aplicar o inglês que aprendeu na sala e este vídeo mostra mesmo isso e também há esta parte das amizades que ficam porque eles fazem amizades um pouquinho por todo o mundo onde vão é muito giro lá está eu costumo dizer que na idade universitária principalmente a maioria dos alunos que vêm de um curso da EF depois fazem um inter-rail pela casa pelos países dos vários amigos que fizeram porque fica-se com amigos do mundo inteiro e lá está eu acho que quando é numa fase mais adulta é mesmo uma rede de contactos porque nós juntamos os alunos com mais de 25 anos em escolas específicas porquê? porque como as aulas de aula são feitas de partilhas dos alunos o meu 16 anos sabe falar de futebol e preguei uma rasteira no intervalo enquanto que a partir dos 25 anos são pessoas com experiências de trabalho e portanto toda a parte de interação acaba por ser um networking interessante porque aquelas pessoas que lá estão têm as mesmas o mesmo tipo de ambições que nós e foram à procura da mesma coisa e também estão à procura de conhecer pessoas portanto abrem-se uma série de portas também de futuros inter-ajudas e sinergias e mesmo de trabalho internacional e é muito interessante porque vocês acabam por ver também o crescimento dos próprios alunos não é? imenso é muito giro depois ver os testemunhos e nós temos vários testemunhos do site em como esta experiência fez muita diferença na vida das pessoas quer seja na parte vocacional quer seja os miúdos na parte de desenvolvimento os universitários na parte vocacional e os adultos na parte de salto ou até de mudança de carreira e eles ficam não sei é a palavra que me vai à cabeça não sei se é mais bonita mas ficam com um arcabouço muito grande não é? de conseguirem estar em qualquer lado e conseguirem falar de qualquer coisa é verdade uma bagagem muito grande uma bagagem exatamente e também eu acho que é muito importante toda a gente ter uma experiência internacional quer seja de Erasmus quer seja de Universidade porque de facto abre-nos muito horizontes e as pessoas nos outros sítios e nas outras culturas tem uma maneira diferente de estado a nossa a missão da EF é exatamente abrir as portas do mundo através da educação porquê? porque os nossos centros as nossas aulas os nossos escolas são centros onde se juntam pessoas do mundo inteiro independentemente da religião raça geografia preferências sexuais nada disso importa estão lá todos pela mesma coisa e portanto as pessoas acabam por ser expostas não só a cultura da cidade para onde vão mas de todas essas pessoas com quem nós estamos e portanto isto é uma é uma riqueza extremamente cultural extremamente grande e valiosa para o futuro para o futuro das profissões e tudo mais Constança já está neste projeto há vários anos não é? quase 10 quase 10 como é que se senta? eu sinto que todos os anos é diferente porque as oportunidades são inúmeras e têm muito a ver com as pessoas e cada pessoa é uma pessoa portanto cada pessoa que nos liga a pedir para nós ajudarmos neste projeto acaba por ser um desafio diferente e é muito giro e é muito giro abrindo também novos produtos novos destinos a EF está sempre em mudança e há sempre qualquer coisa nova e por isso é que também temos tantos alunos que repetem porque durante vários anos fazem este percurso em sítios diferentes vão aumentando a sua certificação portanto os nossos recursos ainda não disse mas são todos certificados as escolas são todas acreditadas pelas instituições locais e portanto nós temos a parte académica muito boa mas também a parte da segurança porque os alunos têm sempre onde estar com mais ou menos supervisão portanto a parte dos pais também deixa os pais mais descansados neste sentido e pronto e acabamos por apoiar os alunos nisto é muito giro Tem algum testemunho que se lembre que lhe tenha marcado? Tenho foi dos primeiros que eu entrei que foi uma rapariga que acabou o décimo segundo e disse pai eu vou ser jornalista e o pai olha para ela conhecendo a filha percebeu perfeitamente que não era para jornalista mas para não lhe dizer claramente eu vou escolher por ti disse olha vamos sugir que faças um gap year um ano sabático e que vá estudar com a EF primeiro porque e neste caso foi para Londres durante seis meses primeiro porque também tens a parte de melhorar o inglês certificar ter um diploma para o resto da vida mas para te conheceres um bocadinho a ti própria e durante estes seis meses ela teve estas aulas de interesse específico e ela disse psicologia marketing e jornalismo e portanto nós não ensinamos psicologia nem marketing nem jornalismo mas ensinamos inglês dentro destes contextos portanto dá para a pessoa perceber como é do que se trata e o que se vai fazer e ela chegou a casa e disse pai de facto eu não quero jornalismo eu quero marketing e acaba por entrar num curso de marketing portanto quando a gente às vezes pensa que o gap year é perder um ano no caso esta aluna foi ganhar três porque ela teria entrado em jornalismo e depois durante o primeiro ano a gente diz ah não gosto muito mas fica a ver no segundo ano já percebeu que detesta mas já não quer deitar um ano e meio ao lixo e depois acaba por desistir porque começa a chumbar a chumbar e acaba por desistir ao final do terceiro ano portanto eu acho que este pai foi extremamente sábio primeiro porque deu-lhe as ferramentas para ela escolher e permitiu que ela fizesse depois um percurso claro de sucesso porque uma pessoa quando está no curso certo acaba por ter maior sucesso mas também de autoconhecimento e ela foi parar numa família com uma religião diferente tudo aquilo abriu-lhe muitos horizontes e é engraçado porque hoje em dia visita essa família o bebê que na altura nasceu hoje em dia é mais crescido e acabam por ser amigos até hoje isto já se passou há 10 anos é muito bom e vocês fazem mesmo a diferença na vida das pessoas é bom que nós conseguimos contribuir para o bem-estar dos outros é porque o nosso trabalho eu acho que isto é para toda a gente acaba por se tornar repetitivo e nós às vezes entramos muito ou de números ou do que é que seja do nosso dia a dia e parece que não percebemos ou esquecemos às vezes do que está do outro lado mas é muito bom e nós fazemos muito este exercício na EF que é parar para pensar que de facto nós estamos a fazer a diferença na vida destas pessoas e é muito bom quando vêm os alunos à escola quer no antes com todos os medos e como é que vai ser quer no depois como valeu a pena trago agora um amigo vou repetir às vezes vêm falar nas nossas sessões informativas tenho pais que ligam outros pais e os pais dizem pois é eu também tive medo eu também tive tudo isto e às vezes acontecem coisas nos destinos que nós não estamos à espera porque nem tudo é perfeito portanto uma viagem destas é sempre uma viagem de desafio e portanto uma pessoa tem que ir com a predisposição para sim senhora pode acontecer um problema e eu vou resolvê-lo neste caso é bom porque nós estamos cá para ajudar não é para resolver é mesmo para dar as ferramentas com que tudo se resolva mas os alunos fazem este processo de crescimento e é muito bom e como é que podemos entrar em contacto convosco só para recordar site ef.com todas as redes sociais em AF Portugal Facebook Instagram TikTok tudo mais temos também telefone portanto 213173470 que vai dar para os dois escritórios e depois temos um escritório na Praça do Bom Sucesso no Porto e temos outro escritório em Lisboa na Rua Castilho estamos abertos até às nove da noite muito obrigada por ter estado aqui connosco e eu conto consigo no próximo programa até lá a Rua Castilho Transcrição e Legendas Pedro Negri